Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática, para mais um vídeo aí. Hoje eu quero mostrar para vocês como criar um pendrive bootável aí do Windows 11, beleza? E vocês vão ver que é bem fácil. Vamos usar aí o programa Rufus, tá? Que é um ótimo programa para você criar pendrives bootáveis aí de qualquer sistema operacional. E eu vou deixar no link a descrição aí, tanto do Windows 11 versão já em português, tá galera? E o Rufus também para você poder instalar ele e criar o seu pendrive bootável aí, beleza? Então, vou aqui na minha pasta de download, já baixei o Rufus, tá? Vou clicar duas vezes nele aqui, vou clicar em sim, né, para ele fazer a instalação. Está falando se eu procuro atualizações na internet? Por enquanto não, tá? Ele já abriu aqui, galera, a minha janela de instalação do programa Rufus, tá bom? Aqui eu tenho essas duas pastas aqui. Quando você fazer o download do Windows 11 que eu vou deixar lá, ele vai criar essa pasta aqui, ele vai baixar para você essa pasta aqui compactada, zipada, tá galera? Aqui eu tenho o WinRar instalado, para quem não tem, não tem segredo nenhum, entra no Google lá, digita download o WinRar, faz a instalação, beleza? Quando você tiver com o seu WinRar, se você não tiver, você vai ter instalado. Com o WinRar instalado na máquina, que é o que eu acho mais fácil para usar, e depois de ter baixado a sua ISO aí, você vai clicar com o botão direito em cima dela e vai clicar aqui na pastinha, extrair para o Windows 11 PT-BR, beleza? Quando você, ele terminar de fazer a extração, galera, ele vai criar essa pasta com o mesmo nome, ok? Você clicando duas vezes aqui, eu descompactei ela duas vezes, mas quando você descompactar a primeira vez aqui o arquivo zipado, ele vai abrir para você esse arquivo ISO aqui do Windows 11, tá? Essa pasta aqui de 4GB, 250MB, beleza? Vou te mostrar aqui para vocês, ó, esse arquivo bem grande aqui de 4GB, tá? É com essa ISO, com esse arquivo, que a gente vai criar o nosso pendrive bootável, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho o pendrive, que eu já renomeei ele como Windows 11, beleza? Então, a gente precisa vir aqui na aba selecionar para encontrar a nossa ISO. A minha ISO do Windows 11, ela está aqui na área de trabalho, você tem que ver onde você baixou, descompactou ela, já tem a minha pasta aqui, cliquei duas vezes, ele e o arquivo já está aqui, galera, ó, meu arquivo ISO. Vou clicar em cima dele, vou clicar em abrir, beleza? O Windows 11, ele é recomendável, ele é feito aí para ser instalado em esquema de partição GPT e o sistema de destino UF, né? Tem o sistema Legacy, o Windows 11 é recomendado para UF. Se você quiser instalar ele em placas-mães com legacy, aí você vai precisar mudar aqui para MBR, tá? E aqui no UF você vai, quando você muda aqui para MBR, ele automaticamente muda aqui para BIOS ou UFSCSM, que é para quem quer instalar para placas-mães com destino Legacy, tá, galera? No nosso caso aqui, vamos deixar GPT mesmo, que a gente vai instalar ele em máquinas mais novas, tá? Vamos deixar o UF, beleza? Só isso, você vai clicar aqui em iniciar, ele vai falar que todos os arquivos que estão no seu pendrive serão apagados, se você tem arquivos lá, não esquece de fazer um backup antes de formatar ele, podemos dar um OK aqui, tá, galera? E aí ele está lá apagando as partições, criando o sistema de arquivos, né, copiando os arquivos, e por aí vai até chegar no 100%, beleza? Eu vou dar um pausa no vídeo aqui, quando ele estiver terminado, eu mostro para vocês e vou entrar na tela de instalação aqui desse notebook da Samsung aqui, para a gente ver se deu certo a criação do nosso pendrive bootável, beleza? Pronto, galera, ó, ele já terminou aqui, já fez o término da criação do nosso pendrive, tá? Vamos clicar aqui na biblioteca, este computador, ele já criou aqui, ó, jogou o nome aqui, né, e aqui já está os nossos arquivos de instalação de boot do Windows 11, tá? Eu vou gravar agora, entrar na BIOS desse Samsung aqui, e vamos ter certeza se ele está bootando corretamente, se deu certo a nossa criação do pendrive, beleza? Fala, galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, da IJC Informática, para mais um vídeo aí para o canal. Tá, hoje eu vou mostrar aí para vocês como fazer a instalação do Windows 11, tá? O pessoal tem disponibilizado aí na internet algumas ISO do Windows 11 que está vazando, logo, logo sai a versão ISO original, né, o lançamento dele, todo mundo vai poder baixar, mas enquanto isso a gente já pode ir baixando essas ISOs aí, fazendo a instalação para teste, para ver como que o sistema se comporta, se está tudo ok. Eu já fiz a instalação uma vez, achei bem bacana, tá? Gostei bastante, e hoje eu quero fazer o vídeo aí para vocês, para gente, para quem nunca fez, está com medo, está indeciso, né, está com receio, vai ver que está bem bacana, bem fácil de instalar, bem parecido com o Windows 7, então eu quero mostrar para vocês, tá? O notebook que eu vou usar aqui para fazer essa instalação é um Samsung NP350X, tá? É um i3 de sétima geração, eu coloquei um SSD de 120GB nele, para ele ficar mais rápido aí, e atender legal, né, tem 4GB de memória só, mas com um SSD ele vai rodar bem bacana, tá bom? Então vamos lá, eu estou com o meu pendrive aqui, meu pendrive de 16GB, que eu baixei a minha ISO do Windows 11 em português, vou colocar aqui na porta USB, vou ligar a máquina, e vou nesse notebook aqui, é o F2 para a gente entrar no setup, tá? Depois que a gente entra no setup, galera, a gente vem aqui na aba boot, o Secure Boot aqui, Control precisa estar ativado, tá? Porque esse pendrive ele está naquele formato UFI, né? Então a gente vem aqui em Boot Device, aqui ele já tem o Windows instalado, no primeiro boot primário aqui, eu vou alterar para o meu pendrive, que é esse generic flash disk aqui, tá? Então o primeiro boot está aqui, generic flash disk, vou salvar, vou dar um OK, e ele vai reiniciar a máquina, e vai começar a fazer, a entrar no modo de instalação aí do Windows 11, que é bem parecido com o Windows 10, não tem muito segredo, quem já instalou, quem está acostumado a instalar o Windows 10 aí, vai ver que é bem bacana, é bem legal, como ele está com SSD, ele vai correr bem rápido aí, mas na parte que ele estiver instalando e copiando os arquivos, eu vou dar uma pausa, não preciso gravar tudo isso, e vou sempre estar voltando nas partes mais importantes do vídeo aí, tá bom? Então ele já cai aqui na janela de instalação do Windows, tá? Pode ver que o Windows está, essa ISO está em português, aqui o teclado, vamos alterar para a BNT2, que é o nosso teclado aqui com C cedilha desse note, dá um avançar, podemos dar um instalar agora aqui, aguardar um pouquinho que ele vai para a próxima, a próxima tela, que provavelmente acho que é a do, do aceitação do contrato, né? Vamos ver. Ah não, ele pediu a chave, como é uma versão de demonstração, de testes e tal, então nós ainda não temos a chave, podemos colocar aqui, não tenho a chave do produto para continuar, beleza? Vamos clicar aqui em aceitar o contrato, avançar, como eu vou fazer uma instalação limpa, pessoal, vamos sempre em personalizada, tá? A gente vai apagar o que tem aqui nesse HD ou no SSD, no caso aqui é um SSD, então podemos vir aqui e excluir todas as, as partições que tem aqui, tá? Pode vir excluindo tudo, isso se você já tiver o backup, ou se você tem certeza absoluta que você não precisa nada que tem aí no seu HD ou no seu SSD, tá? No meu caso eu não preciso, então apaguei tudo, e vou dar um avançar. Então agora ele vai entrar na tela de copiar os arquivos, instalar recursos, atualizações, eu vou dar um pausa aqui, e quando ele cair na segunda parte da instalação eu volto. Então galera, voltamos aqui para a segunda parte, tá? Ele já está na segunda parte da instalação, onde ele vai começar a pedir os dados aí, as perguntas, para a gente continuar a instalação do Windows. Então como vocês podem ver, o Windows 11 aqui está em português, né? Então ele pergunta qual a região, vamos colocar aqui, o país, ou região, o Brasil. O layout do teclado, esse teclado é português ABNT2, aquele que tem o cedilha, vamos dar um avançar aqui, pergunta se eu quero adicionar um segundo layout, não quero, então a gente pula essa parte. Agora ele pergunta se eu quero conectar na minha rede, eu tenho Wi-Fi aqui galera, mas eu vou dar não, porque se eu colocar assim ele vai pedir conta Microsoft, várias coisas, vamos deixar isso para segundo plano, tá? Vamos continuar aqui com a configuração limitada, quem usará esse dispositivo, esse dispositivo, vou pôr aqui Edu, vou avançar, ele quer, quer que se eu pergunte se eu quero colocar uma senha, não, vou avançar também, agora ele começa a fazer aquelas perguntas, né? Permitir se a Microsoft, quer, usa os apps, usa a minha localização, vou colocar não, eu sempre coloco não em todas as perguntas aqui, tá galera? Ele tem a opção lá, se você quer que localize o dispositivo, como o celular, o Android, o Apple, se você quiser colocar sim, mas eu coloco sempre não em tudo aqui, tá? Mas se você quiser colocar sim, aceitar qualquer uma dessas opções aqui, não tem problema nenhum. Então agora ele já vai para a fase final da instalação, tá? Então tá lá, estamos preparando tudo para você, isso pode demorar alguns minutos, então vou dar mais um pause aqui, quando ele cair na área de trabalho, eu vou falar um pouquinho aqui do Windows 11 para a gente, beleza? Fala galera, estou aqui agora com o meu Windows pré-configurado, já fiz algumas configurações, tá? Achei bem bacana esse Windows 11, estou gostando bastante, apesar de fazer pouco tempo que eu estou mexendo nele, já fiz a instalação de alguns aplicativos aqui, que eu gosto de usar, o Chrome, Firefox, o TeamViewer, e alguns programas básicos aí, só para ver, a instalação é bem parecida com o Windows 10, tá? E eu vou mostrar para vocês aí algumas primeiras impressões que eu tive aí com ele, para mostrar para vocês, tá galera? Se vocês olharem aqui no cantinho, vocês vão ver que os ícones aqui, que ficam ao lado do relógio, aqui do Wi-Fi, eles mudaram um pouquinho, tá? Depois que eu mandei atualizar o Windows, aí é bom você ir lá no Windows Update e mandar atualizar, vocês vão ver que mudou um pouco, aqui, a organização aqui das janelas e tal, não é totalmente igual, está no Windows 10, eu achei bacaninha isso daí, se você clicar com o botão direito aqui na área de trabalho, você vai ver que essa janela aqui, ela não é mais totalmente quadrada, as bordas aqui, elas são arredondadas, né? E a fonte, ela ficou um pouco mais espaçada e maior do que a anterior, eu também achei bacana, tem clientes, tem pessoas aí, usuários que não gostam daquela fonte pequena, né? Quem tem, usa óculos e tem um pouco de, dificuldade aí de enxergar, acho que vai achar legal, vai ficar mais fácil de encontrar, legal? Aqui o plano de fundo da área de trabalho, eu já mudei, eu personalizei, tá? Se você ver aqui com o botão direito, personalizar, tá? Eu tenho uma pasta chamada Wallpapers, que são os fundos de tela, que eu sempre instalo para alguns clientes, aí eu gosto de deixar ela, então você vai clicar com o botão direito, se você vier aqui em tela de fundo, vamos clicar aqui, ó, e aí você vai vir aqui em apresentação de slides, tá? Você vai vir aqui em procurar, eu tenho aqui essa pasta chamada Wallpaper aqui na pasta Imagens, você seleciona ela, escolhe pasta, que ele já vai jogar as minhas imagens aí, tá? Se eu vir aqui em próxima tela de fundo, você vai ver que já está com as novas imagens que eu coloquei aqui, porque a própria imagem do Windows 10, minha imagem de fundo, deixa eu ver se eu pego ela de novo aqui, só para mostrar, vamos aqui em personalizar de novo, é essa imagem aqui, tá? Assim que você instala o Windows 10, vou clicar duas vezes aqui, vou mostrar para vocês, essa aqui, beleza? Outra coisa bem bacana é que o menu iniciar, se você clicar aqui na janela do Windows, agora ele é centralizado, tá? Ele não é mais aqui do lado esquerdo, que nem no Windows 10, o Windows 11 ele mudou isso daí, e aqui ele já vem alguns softwares pré-instalado, eu vi aqui Netflix, Instagram, Spotify, a loja, né? Então, se eu clicar aqui no Netflix, ele já abre aqui a janela do Netflix, você vai entrar com a sua conta e senha, aí você vai poder assistir seus filmes e suas séries, tá? Se você quiser pegar algum aplicativo que está aqui no menu iniciar e jogar para a barra de tarefas, você vai clicar com o botão direito, fixar na barra de tarefas, aí o Netflix já veio para cá, tá? Vamos jogar mais um aqui, vamos pegar essas configurações aqui, eu já tinha jogado, vamos tirar ele daqui, clica com o botão direito, desafixar da barra de tarefas, se eu voltar aqui, clicar novamente com o botão direito nele, eu posso jogar ele de novo para a barra de tarefas, tá? Aqui a gente tem a busca, né? Se você buscar qualquer coisa aqui, vamos aqui, gerenciador, gerenciador de dispositivos, você vai ver todos os drivers aí do seu Windows 11, como eu já mandei atualizar o Windows Update, ele já baixou todos, tá? Esse Windows aqui, ele está ativado, eu não precisei usar nenhum crack aí, porque a minha versão do Windows 10 é o i3 sétima geração, então ele já pegou a minha licença do Windows 10 e ativou o meu Windows 11 aí, não precisei usar crack, usar nada, tá galera? Então se eu entrar aqui, vamos aqui em sistema, na verdade ele já está, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês sobre, então ele mostra aqui, eu renomeei Note EJC, o i3 sétima geração, ele mostra aqui o Windows 11 Pro, que foi a versão que eu instalei, tá? E ele não dá nenhuma mensagem aqui que precisa ativar, nada disso, apesar que eu acredito que tenha sido isso, porque eu já instalei em outras máquinas aí, e ele fica dando a mensagem aqui no cantinho ativar o Windows, tá? Então, a princípio é isso, eu estou gostando bastante, mexi bem pouco, mas eu acho que, assim como o Windows 10 ficou bem legal, o Windows 11 veio também para ficar, estou gostando, e mais para frente eu vou fazer mais vídeos aí, mostrar para vocês, outras funcionalidades aí do Windows 11, tá bom, galera? Espero que você tenha gostado do vídeo, aí eu vou postar a ISO aí, no vídeo aí, tá? no link aí, né? Vou postar para vocês, vou deixar aí na descrição do vídeo, e quem quiser baixar e instalar, só seguir lá o tutorial direitinho, vou deixar também disponibilizado o vídeo do Rufus aí também, como é que faz para você fazer o seu pendrive bootável, e aí você pode usufruir aí do seu Windows 11, até que saia as versões definitivas aí, que a versão definitiva, eu acredito que sai esse ano ainda, tá? Se sair, você usa lá, aproveita e seja feliz com o Windows 11, tá bom, galera? Então, por hoje é só, se inscreve no canal, deixa o comentário aí se gostou, se não gostou, e até a próxima!